eu tô aqui colocando tomate tomate fazer uma salada na salada que aí também na salada pode contar com a mão fez que você quando a gente pode atacar o que pega os nutrientes né as vitaminas da alface né pode colocar a mão sim o tomate ao botar cebola você boa outra coisa isso aqui a carne fritando hoje está pronto mas eu vou fazer mais arroz fazer mais arroz com o risco que tem um pouco o tomate a cebola cebola vou botar aqui pra não tá colocando na salada o marido é doido para subir é que é cebola ó grande mas perdão dinho já deixou é a salada aqui ó gente praticamente pronta a salada bonita aqui eu vou que a bisteca para fritar a bisteca fritando ali o arroz aqui eu vou que a água para fazer outro arroz né eu acho que vou ter que fazer mais feijão que o feijão que não esteja com essa quantidade de feijão não vai dar não vai dar vai ter que fazer outra agora vou cortar o tempero do arroz do arroz mas também estou falando de anti-alérgico né isso também então comecei lá em cima do pote de coisa já faço vai caia tomara que não caia não caia que agora vou cortar a outra cebola a cebola a bisteca tem que decorar a bisteca que está ali ó estou colocando tempero, colocando salada e a bisteca está ali né deixa eu dar uma olhada aqui na bisteca aqui vou pegar apoio no pegador vou pegar o com a salada com a salada com a com a com a Gente, agora eu vou pegar Vou tá Colocando um arroz ali pra fazer, tá? Vou fazer Aí já vira diferente aqui Cegura a bisqueca, né? Aí a bisqueca vai coisando Vou pôr isso pra fazer, deixa eu fazer pra temperar Né? Cebola Cebola aqui na panela Deixa eu tá pôr no alho Aqui, ó O alho no arroz Vou pôr mais um pouquinho de alho A toalha a gente já deixa picado aqui assim, ó Tá pra semana Vai igual a picada Na carne ele continua fritando Então, a gente Dá um pouco de arroz A mesma quantidade de arroz Vou colocar sal Sal, gente Eu vou dar uma misturada Bistega, eu gosto delas bem fritinhas Vou colocar água quente Pra esperar o risco cozinhar Vou dar uma olhada no bisteco Vamos ver como ela tá Tá meio branca A gente tá meio branca aqui embaixo Tá mais, menos frita Vou trocando de lugar Essa aqui Vamos encontrar Vamos lá embaixo Peguei o feijauri do freezer Uma pedra de gelo Deve que eu fiz um quilo de feijão Pra eu ficar temperando aos poucos O arroz tá ali O bisteco tá ali Já também Eu vou dar uma segura Vou pôr no bisteco E eu vou temperar o feijão Vocês vão vendo aí Continuidade Vou tá temperando feijão O arroz tá ali Bisteco Essa aqui tá bom A salada vocês já viram Agora eu vou temperar o feijão Tem que temperar o feijão Já me dá uma pedra De gelo Pedra de gelo Tá temperando Vou aumentar uma pedra Pedra, gente Essa pedra aqui Você vai, Arthur Essa pedra aqui Vou jogar água quente aqui Aí, gente Vou deixar ferver Vou colocar no sazon Sal Sal Sazon Eu vou deixar ferver, né Pra descongelar A pedra De gelo O arroz tá ali Também cozinhando Aí já tá pronto A salada também Se volta Feijão 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 Preparando a sal Aqui com o pessoal A salada aqui Temperada Azeite Sal Sal, né Que povo que não vive sem sal, não É só Se eu vou pegar vinagre Pra pôr Vinagre De pôr limão Vinagre Cuidado Espere aí Pimenta do reino Vem pouquinho mesmo Realmente não gosto Como café puro, né Aí mistura Vou misturar aqui Aqui tá com a salada, gente Salada bonita Amém Tchau